Carita define o momento como uma oportunidade de voltar aos velhos tempos. É uma sensação muito boa, né? Por mais que ainda a gente tenha que tomar as precauções, porque a gente sabe que o vírus não passou. Mas só de ter esse calor do povo, acho que é muito bom. O Adney não teve a mesma sorte. Só estava com a primeira dose da vacina contra a Covid. E o último exame de PCR era antigo. Vai ficar para a próxima. Agora é voltar para casa, né? Não tem como assistir. No primeiro jogo com torcida aqui em Goiás, a expectativa era grande entre os torcedores. A saudade era grande de estar no estágio. A gente está assistindo jogo na televisão, não é a mesma coisa que ver no estágio. No estágio é outra emoção. A gente está muito angustiado com todos os problemas que a gente tem encontrado. Então, muito bom. Estou achando assim, estou um pouco até emocionado. No jogo entre as seleções sub-20 de Vila Nova e Atlético, foi liberada a entrada de 250 torcedores do time mandante. O estádio Onésio Brasileiro Alvarenga foi preparado para receber todos com segurança. Na entrada, além de apresentar comprovante das duas doses da vacina, ou a dose única, ou então o teste negativo recente, os torcedores mediam a temperatura e higienizavam as mãos com álcool. O uso de máscara foi obrigatório e nas arquibancadas há a delimitação de espaço para evitar aglomerações. A vigilância sanitária esteve presente para conferir se as regras estavam sendo cumpridas. Os ingressos foram adquiridos com a doação de um quilo de alimento não perecível. A prefeitura liberou os jogos com torcida na última sexta-feira, desde que os clubes sigam os protocolos da CBF para o retorno do torcedor aos estádios. Outros times que participam do Campeonato Sub-20 não devem pedir liberação para jogos com torcidas por enquanto. O Atlético prefere avaliar essa experiência do primeiro jogo teste. Já o Goiás disse que numa eventual final de Campeonato Sub-20 pode pensar na possibilidade de pedir a liberação de entrada dos torcedores. E lembrando que esses dois times recebem jogos em centros de treinamento que não possuem a estrutura adequada para receber torcedores. O Atlético prefere avaliar essa experiência do primeiro jogo teste.